Meu nome é Diego Borges e eu autorizo o Café com Poesia a divulgar as minhas poesias, a minha imagem, a minha voz para o mundo inteiro. Eu tenho um site, é o semcrozelhapicuinha.wordpress, é só buscar no Google A Arte Liberta que você vai encontrar as minhas poesias lá. Gratidão mesmo, gente.